Olha aí gente, o São João do Arsê, mas o que nele é assim, olha. A patroa ali atrás da retaguarda, o menino rasgando um espetinho aqui, olha. E eu não vi, olha ali, olha a sogra pegando o braço e passa a carga. Um rasquinho. É isso gente. Olha a cheirinha. Feito de pedaço de guarda-roupa e de armário. MDR aqui a gente só usa pra queimar. É isso. Olha, a leque nem pinta no lixo. A tela. É isso. Papai, bota pro outro lado. Eita, quase que acaba com tudo. Valeu.